Oi, eu sou a Jerusa, já vou começar com vocês uma receita bem prática. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vou colocar aqui uma colher de sopa de vinagre branco. O vinagre é branco porque poderia ser qualquer vinagre, mas o vinagre tinto vai mudar a tonalidade dessa massa. É por isso que a gente usa o vinagre branco, vinagre de álcool ou vinagre de maçã. Aqui eu tenho também o sal, uma colher de café de sal. E aqui agora eu tenho água que eu vou colocando aqui aos poucos. É bem prático mesmo, já vamos colocando água aqui e vamos misturando essa massa aqui. Vou fazer um salgadinho muito gostoso e bem simples com o que você tem na sua casa aí. Aqui eu tenho 100ml de água, coloquei tudo. Se for necessário colocar mais, eu falo pra vocês. Colocar as mãos aqui e vamos amassar. Então a massa fica meio assim, ó. Tá meio pegajosa ainda, tá vendo? Eu acrescentei mais 50ml de água. E ela fica meio assim mesmo. Agora eu vou bem assim, ó. Vou tirar daqui. E vou colocar farinha de trigo. Vou colocar farinha de trigo aqui, ó, na bancada. Tá vendo que ela tá pegando ali na mão? Mas é assim mesmo. Agora eu vou tirar aqui e vou amassar bem essa massa aqui. Fica bem homogênea. Não podemos pôr muita farinha de trigo agora não. Pra ela não ficar muito seca. Ela já tá no ponto. É somente pra unir bem os ingredientes. Nós vamos fazer isso aqui. Pronto, a massa ficou assim, ó. Bem macia, tá vendo? Não pode ficar seca, não. Ela fica bem macia. Porque eu vou usar aqui a farinha de trigo pra abrir essa massa. Então eu já vou colocar ela aqui. E vou abrir com o rolo. Então a massa levinha não é massa pesada, não. Pronto. Agora eu vou fazer uma... Eu vou dobrar essa massa. Isso aqui é importante, viu? Você tem que fazer essas dobras aqui, ó. Pronto. 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 Vou colocar a farinha de trigo novamente. Pronto. Dobrei uma vez. Pronto. Deixei a massa aqui. Agora eu vou dobrar mais uma vez. Pronto. Agora já tá bom. Foi três vezes, não foi? Eu dobrei? Duas. Duas vezes ou três? Duas. Duas vezes, gente. Foi dobrado duas vezes. Agora eu vou abrir a massa. Vou jogar a farinha de trigo aqui embaixo. Agora eu tenho um cortador de massa assim, ó. Eu já abri. Agora eu vou cortar os salgadinhos pra gente... Daqui a pouquinho fritar. Assim, eu vou cortando assim. E vai ficando assim, ó. É uma delícia, esses salgadinhos. Vou cortando. Ficam assim, ó. Esses pedaços a gente tira e depois a gente aproveita novamente. E eu vou colocando aqui dentro da minha bandeja. Essa bandeja eu coloquei farinha de trigo. Pode colocar bastante assim, ó. Porque aqui... Desculpa. Como ele é frito, não vai... Ele não vai ter problema não com o trigo, não. Então aqui eu vou continuando, ó. Cortando. O óleo já tá quente. Já coloquei aqui dentro, ó. Vários salgadinhos desses, ó. E agora eu vou só colocar aqui, ó. Tá na chama alta. E eu vou controlando, tá? Não queimar. Pra ficar bem pitinhos. Olha só que lindo. Já tá isso, ó. Lindo, né? Agora é só, não deixando aqui. Pra todos ficarem douradinhos. Pra ficar salgadinho. Pra ficar bem pitinho. Pra não ficar mole. Olha aqui, ó. Que eles ficaram. A gente pode fazer assim. Pra dar umas viradinhas neles, ó. E retornar aqui. Mas eles já estão tudo prontinhos, já. Olha que lindos que eles ficaram. Agora eu já vou tirar daqui, ó. Que já estão bem crocantezinhos. Todos douradinhos. Aqui eu tenho uma refratária com papel toalha. Eu faço isso. Lindos, né, Antônio? Lindo. Gente, salgadinho é muito gostoso. Pra dar pra aproximar bem a câmera, você vai mostrar bem. Lindo, né? Saiu o excesso aqui de óleo. E a gente vai por aqui no papel toalha. Já estão prontinhos os salgadinhos aqui. Olha que salgadinhos lindos. Esse salgadinho é tipo pastelzinho. Então você tem que fritar e já servir, já comer. Não é um salgado pra você congelar, deixar pra outro dia. Não. Você faz e já come na hora. Então, você pode jogar um pouquinho de sal aqui por cima, se você quiser. Ou pode colocar o tempero que você quiser aqui em cima. Ou então comer do jeito que tá aqui também. São opções. Eu vou colocar aqui, porque a gente gosta, né, Antônio? Só um pouquinho de caldo de galinha em pó. Vamos colocar aqui, ó. Só um pouquinho assim. Pra dar aquele saborzinho. Mas se você não gosta, não precisa colocar. Você coloca o que você quiser. Faz a diferença. É apenas opção. Pode ser de bacon. Pronto. Gente, olha pra isso, ó. A crocância. Muito bom. Espera aí mesmo, Antônio. Ó o barulhinho. Dá pra escutar o barulhinho. Super crocante. Olha só isso aqui. Ó. Então é isso, pessoal. Fica essa receita deliciosa, que eu já vou comer também. Dá um pedacinho pro Antônio. Ó, Antônio, mais um. Pronto. Bom, né, Antônio? Bom tomado. Muito gostoso. Então fica essa receita aí, deliciosa. Você coloca o tempero que você quiser, como eu disse, nas opções. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se você não se inscrever nesse canal, se inscreva. Acione o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. E fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.